Oi, o helicóptero passando! Ah, que difícil gravar, mano! Galera, pra quem não me conhece, eu sou o Joe. Galera, pra vocês que chegaram até aqui, até agora... Ixi, mano, que bagulho! Fala, galera, pra quem não conhece, eu sou o Joe. Oi, Caminho! Vai, tá bom, então vai, como é? Se realmente você tem interesse, beleza? Se realmente você tem interesse... Olha aí o helicóptero passando! Aquele que se gravando, mano! O helicóptero passando aí, como é, mano? Helicóptero é carro da babonha! Qual é? Não é grupo? É grupo, sim! Clica no link... Clica no link, não! Clica no link abaixo e entre pra o nosso grupo de WhatsApp. Se você realmente tem interesse de faturar de seis a doze mil reais, personalizando... Para de pensar, é eu que eu estou falando! Como se você é ator! Não é personalizando! Não, vamos cortar por aqui, produção! Desse jeito não dá certo, não! Desse jeito não dá certo! Desse jeito não dá certo! Desse jeito não dá certo! Obrigado.